Estão a ouvir-me bem? Então, para mim, é um gosto estar aqui, poder falar... Poder colocar em público e, sobretudo, poder partilhar um processo que foi extraordinariamente solitário, como é o processo de se fazer uma tese que demorou, ainda por cima, no meu caso, tanto tempo e que, como qualquer percurso de investigação, tem qualquer coisa de luta e de provação. O meu tema, especificamente, sendo sobrefado, tem uma vantagem em relação a outros temas, que é o facto de eu fui sempre acompanhada, durante o processo de construção da minha tese, pela convicção e pela expectativa de que ela seria lida ou, pelo menos, acolhida por uma comunidade muito ativa e muito viva de fadistas ou de fadistófilos que existe. E, portanto, essa expectativa salvou-me da sensação de estar a estudar para nada ou para ninguém, que às vezes acontece. Por isso, também agradeço a vossa presença aqui. Não sei se veem por gostarem de fadistas, por gostarem da exposição, mas, de qualquer maneira, pronto, sou muito grata à presença de cada um de vós. Também não quero deixar de iniciar a minha apresentação com uma referência a este museu, porque foi o primeiro museu onde eu vim. Foi este. Foi nas férias do primeiro ano da escola para o segundo ano, porque eu lembro-me depois, na primeira composição que a professora pediu para fazer no segundo ano, foi sobre as férias e as férias duravam três meses e eu escrevi só sobre um dia, que foi o dia em que eu vim a Lisboa com a minha madrinha visitar o Museu da Cidade e visitar o Jardim do Campo Grande, que na altura tinha umas piscinas. Não sei se vocês são desse tempo, parece que sou muito velha a falar, mas, de facto, já não existem essas piscinas com muita pena minha. E eu recordo-me que, no Museu da Cidade, a lembrança que tenho, o flash que tenho quando me tento reportar a essa visita, é de estar perante uma estante com objetos muito pequeninos. Eu não sei se eram moedas, se eram fragmentos de qualquer coisa. E lembro-me que a legenda desses objetos mínimos era muitíssimo maior do que os próprios objetos. E eu estava a olhar para ali, eu devia ter sete anos, oito anos, e a minha madrinha, que foi a pessoa que me levou a minha irmã e o meu primo, a essa visita por Lisboa, disse, estás a gostar? E eu disse, estou a gostar muito. E ela disse, tu não estás a perceber nada, pois não. E eu disse, pois não estou, não estou a perceber, mas estou a gostar. E, de facto, a sensação de estar no museu, a primeira sensação que eu tive de estar no museu, é uma sensação quase religiosa, de estar perante alguma coisa que eu não percebo que é, que eu não sei o que é, mas que percebo intuitivamente, automaticamente, que é uma coisa muito importante para estar ali guardada numa vitrine e para ter uma legenda três vezes maior do que o próprio objeto. Portanto, a minha tese foi em história. A história é sempre esse esforço de fazer memória e também de recolher essa materialidade, esses pequenos objetos. Por isso, aqui na minha apresentação, eu vou tentar dar-vos também acesso àquilo que são esses materiais que sobraram desta história das primeiras casas de fado. Portanto, vou mostrar-vos algumas fotografias e vou mostrar-vos também um mapa que foi feito no âmbito da minha tese e que tenta localizar estas várias casas de fado. Mas antes de mostrarem-se esse mapa, vou começar por ir ao início desta história. Curiosamente, a expressão casa de fado, antes das décadas que eu aqui estudo, 1920, 1930, 1940, a minha tese vai especificamente entre 1926 e 1945, já agora dizer que este período histórico foi escolhido porque em 1926 sai um decreto muito importante por parte, na altura da deitadura militar, que instituía regras de regulamentação contratual relativas às artes, sobretudo à arte dramática, ao teatro em particular, às artes do espetáculo também. E o fado, não sendo diretamente incorporado nessa lei, até porque o fado era uma música e uma prática muito mal vista e até com traços de clandestinidade, os fadistas estavam efetivamente numa situação sem uma moldura legal própria e, portanto, aproveitaram para, de alguma maneira, aproveitaram, por outro lado, a força das circunstâncias, também levaram a que eles próprios fossem cobertos por esse decreto, que obrigava a haver contratos de trabalho, isto vai mudar muita coisa, não é? Portanto, o fado com esse decreto, já não, obviamente que isto não foi assim de um momento para o outro e foi uma coisa muito progressiva, mas à partida não poderia ser cantado sem um contrato. Os estabelecimentos de prática de fado também tiveram a sua regulamentação, tinham de obter uma série de regras e, por outro lado, para os fadistas e instrumentistas poderem exercer a sua profissão, tinham de ter uma carteira profissional. Por outro lado, também vai instaurar alguns processos de censura que também já, de alguma maneira, tinham existido de modo indireto anteriormente e que se foram agravando, sobretudo a partir de 1933, com a implementação propriamente dita do Estado Novo. Portanto, esta é a justificação para o período histórico que eu escolhi. 1945 é o final da Segunda Guerra Mundial e também é o início quase oficial da carreira internacional da Amália. Portanto, no fundo, eu escolhi o limite de 1945 também para escapar à figura altamente magnética que é a Amália Rodrigues e, portanto, seria uma grande tentação fazer uma tese, e um grande risco de fazer uma tese num período posterior, porque esse fascínio pela Amália provavelmente faria com que existisse a tentação de fazer uma tese sobre ela e não tanto sobre o fado, que era o meu objetivo. Estava então a dizer que esta expressão, curiosamente, casa de fado, já existia no século XIX. A casa de fado ou a casa do mau fado. E era exatamente atribuída, e isso vê-se em alguns textos e mesmo letras de fado, da altura do século XIX, sobretudo na segunda metade, era uma expressão atribuída às casas de prostituição existentes em Lisboa, porque eram as casas onde viviam as mulheres do mau fado. Portanto, as mulheres que tinham nascido com o mau fado, com uma massina, que eram as meretrizes, como eram entendidas socialmente na altura, e, portanto, essa expressão existia já, curiosamente, na literatura popular. E, nesta década de 1930, mais propriamente a partir de 1936, esta expressão casa de fado vai começar a surgir aplicado àquilo que é um estabelecimento de restauração com um tipo de oferta de entretenimento muito específica, que é o fado. Onde é que o fado se praticava antes de 1926, e antes deste processo de regulamentação, ter feito com que o fado se deslocasse de um âmbito meramente boémio para um âmbito profissional? Cantava-se nas tabernas, existiam na cidade de Lisboa, quando digo na cidade de Lisboa, mais no centro, no bairro Alto, enfim, naqueles bairros típicos de Lisboa, mas também em tabernas, ou mais propriamente casas de pasto, que existiam nos caminhos que ligavam, os percursos que ligavam a capital, e sobretudo o centro da capital, ao termo, à zona envolvente. E nós assim temos, muitas vezes, a expressão de ir cantar às hortas, por falar na exposição que vai haver, dentro em breve vai ser inaugurada sobre as hortas em Lisboa, cantar nas hortas significava cantar nos arrebaldes da capital, nestas casas de pasto que se caracterizavam por serem, fundamentalmente, venderem muito focadas no comércio de vinho, esse vinho que vinha da zona do Oeste, a Ruda dos Vinhos, de Torres Vedras, mas também muitas tabernas existentes em casas de pasto na margem sul, apesar de eu ter tido muita dificuldade em identificar nomes de estabelecimentos, há muitas referências ao fado existente nesses locais, na margem sul, onde também havia produção de vinho. Estas casas também faziam produção própria, tinham hortas próprias e comercializavam refeições mais à base de petiscos que faziam com base na sua própria produção. E a clientela destes espaços era, sobretudo, popular. Aqui o fado cantava-se de forma completamente livre, casuística, sem, obviamente, qualquer tipo de vinculação contratual, e fazia-se nestes trânsitos existentes entre a capital e a região Saloia. Há aqui várias tabernas que eu poderia dizer, o João das Velhas, o Coleto Encarnado, depois vai haver uma casa, de fato, também chamada assim em Alfama, o Quebra-Bilhas, que é aqui nesta estrada, que saía, portanto, atravessava o Campo Grande, Lumiar, Calçada de Carriche, ia por aí fora. Outras casas, de fato, existiam à Águia Rocha, na estrada de Sacavém, portanto, que ligava ali a zona de Arroios e até à Portela, estas estradas que existiam e que ligavam a capital à sua zona envolvente. Curiosamente, nestes arredores da cidade também existiam casas de fidalgos, onde vivia a aristocracia aristocratas, que frequentavam também esses espaços e que também aí cantavam fado. Ora, isto estou a falar, portanto, na época da monarquia e depois com a República, esse intercâmbio veio a degradar-se e também fatores tão imprevistos ou tão insuspeitos como a própria forma de mobilidade das pessoas, o facto de começarem a haver automóveis substituindo as tipóias, também dificultou, começou a dificultar a prática, de fato, nestes sítios. Portanto, paulatinamente, no fado, começou a incutir-se um paradigma cada vez que nós poderíamos caracterizar como, adjetivar como burguês, em detrimento desta prática popular, e que se vai reforçar e consolidar e atingir o seu cume quando as entradas, quando há casas de fato que começam a ter entradas pagas. Portanto, nem todas as pessoas podem frequentar o fado. O fado passa de ser uma prática completamente livre para ser uma prática quase condicionada pela própria situação social das pessoas. Muitas pessoas do fado vão ver o fim deste fado típico que existia nestas casas de pasto, nestes retiros que pontuavam estas estradas que ligavam à capital com grande consternação e com grande tristeza. Há um excerto que eu vou ler, é de 1930, vem no nome dos jornais de fado, e é descrito por um cantador, um velho fadista, chamado Carlos Augusto de Proença, e mais conhecido pela sua alcunha, Bif, que era também algo que acontecia muitas vezes, estas alcunhas, estes pseudónimos. E ele refere-se à perna de pau, que era uma destas tabernas que eu referi. Passo a citar. Mas quem lá entrasse, já não conhecia aquilo. À porta não se viam senão automóveis, táxis, ou como diabo se diz agora, os choferes, todos a notas, vinham beber copinhos ao balcão por conta deles. Não tinham ordem de se misturar com os patrões, como os cocheiros da velha guarda que abancavam à mesa dos fidalgos. O lagarto, cocheiro muito conhecido, que faleceu há pouco tempo, se fosse vivo, é que poderia dizer o que era a gente fina de há anos. Sabe o que eu ouvi agora na perna de pau? Imagino lá o que havia de ser. Ópera, meu amigo. Estava um tipo a cantar ópera. Deu-me ganas, sei lá de quê, de corrê-lo a pontapé. Lembrei-me do meu fado, dos bons fadistas, da minha zuca, coitada, que se ouvisse aquilo, até lhes largava uma das dela. Depois, depois tive vontade de chorar. Com esta acomodação do fado aos padrões cosmopolitas, urbanos, em parte, em grande parte, muito promovidos pelos loucos anos de 20 e pela nova cultura de entretenimento, de diversão, de vida noturna, que começou a aparecer, que se notou até pelo surgimento de novos hábitos, inclusivamente alimentares, o surgimento da cerveja, que era entendida como uma bebida estrangeira, em contraposição ao vinho, que era uma bebida nacional. Esses clubes, estes cafés, a nova modalidade do café, vão impregnar a capital. E o que é que vai acontecer? O fado vai começar a inscrever-se nessas novas espacialidades, onde vai ser cantado num contexto completamente diferente, num sítio onde se cantavam músicas, desde o jazz, outras músicas, na altura, bastante populares e advindas, em grande medida, de outros países que não Portugal, que eram importações. Então, no final da década de 20, o fado participa desta vida noturna, dos clubes, dos dancings, pela capital, vai participar nestes novos espaços de lazer marcados pelo cosmopolitismo, como as cervejarias, como os dancings, como os clubes, que eu já referi, mas também por outros, como o casino, ou os casinos que existiam fora da capital. Portanto, o fado vai passar a ser um produto cultural de consumo, como qualquer outro espetáculo de entretenimento. Então, se a clientela dos antigos retiros era eminentemente popular e até rural, porque estes retiros tinham uma marca rústica, estes novos estabelecimentos de restauração, bebidas, entretenimento, tinham uma sociabilidade de tipo claramente urbano e o fado era explorado numa lógica comercial. No meu estudo, eu tive de definir alguns critérios para tentar delimitar os estabelecimentos onde se poderia dizer que o fado é cantado assim, ou seja, já não é um retiro, é uma taberna ou uma casa de pasto. Estamos a falar num espaço novo, claramente urbano, e onde o fado é cantado com um contrato, com uma determinada regularidade, todas as noites havia fado ou às terças, quintas e sábados sabia que se havia fado. Muitas vezes, aqui também já há pagamento de entrada, os músicos e os fadistas, como eu já disse, são contratados e muitas vezes verifica-se também a existência de um gerente artístico. Finalmente, portanto, temos aqui dois grandes tipos de estabelecimentos ou de espaços de prática de fado. Um que vai entrar em degradação, sobretudo com o decreto de 6 de maio de 1926. Um outro que exprime toda esta explosão de novas formas de diversão e de convívio e de entretenimento que marca os loucos anos 20 em Lisboa. E depois, finalmente, um terceiro tipo que, sendo semelhante a este segundo, tem uma especificidade. É quando há espaços de restauração e ou de entretenimento que são abertos ou reabertos especificamente para terem fados. E aí, nós estamos, assim, no seu sentido restrito, a falar das primeiras casas de fato que não se chamavam imediatamente assim. Tinham como denominações nos jornais de fato que apareci, que foram as fontes que eu privilegiei na minha investigação, surgem para designar estes novos espaços cafés de fado ou de fados, salões de fados ou de fados, sempre a possibilidade singular e do plural, uma expressão como uma boate para canto de fados e é apenas, como eu disse no início, em 1936 que se dão as primeiras ocorrências desta expressão, casas de fado ou casas do fado. O processo de institucionalização deste conceito é lento, do conceito de casa de fado e nem mesmo nos finais do período histórico que eu estudei, ou seja, nem mesmo em meados da década de 1940, esta expressão é exclusiva, é única e é específica. Em 1944 e em 1945 nos jornais de fado que eu investiguei continuam a coexistir a expressões como salão de fados, café de fados, casas de fado, casas de fados ou casa, casas da especialidade. Este é um mapa que eu vos indiquei logo no início da minha comunicação, portanto, foi um mapa que eu construí no âmbito da minha tese e que aqui estão patentes as três tipologias que eu expliquei e que é então marcada por três tipos de estabelecimentos. O que está a branco são os velhos retiros ou casas de pasto ou tabernas, portanto, nós vemos que existem na parte limite da cidade, perto da fronteira, perto mesmo do limite que marcava o início do termo e também existem no centro de Lisboa. Aqui mais tabernas, ali mais casas de pasto e os chamados retiros. A preto nós temos os estabelecimentos do segundo tipo, portanto, clubes, dancings, cervejarias, cafés, até leitarias já pré-existentes que funcionavam normalmente, cafés, e que a certa altura passaram a ter fados. Portanto, é esta característica que marca o não é exclusivamente de fados, tem outro tipo de oferta cultural que não é exclusiva de fado, o fado acontece ali como outra música, como outro concerto qualquer. E finalmente, nos vermelhos nós temos aquilo que nós poderíamos considerar as casas especificamente de fados, que só têm fados e que só existem porque têm fados e que são naturalmente aquelas que são mais participadas pelos fadistas comuns. Ora, nós podemos dizer então, a partir deste mapa que eu agora vou tentar analisar também convosco, porque isto parece assim uma informação muito em bruto, há algumas informações que se podem recolher deste mapa. A primeira é que neste período, portanto, entre 1926 e nos anos que se seguirão, por causa do contexto histórico que eu aqui referi, vai haver uma tendência de centralização nestes espaços de prática de prática de fado. Ou seja, deixam de estar tanto na periferia da cidade, mas sobretudo começam a fixar-se no centro. Nós aqui temos duas casas de fado, ou melhor, duas casas de pasto onde se cantava fado, que continuaram a existir após 1926. Ou seja, na construção deste mapa, eu tive naturalmente de seguir critérios e o critério, um dos critérios que segui foi colocar aqui todos os espaços de fado para os quais eu tinha informações, nomeadamente da sua localização, eu consegui fazer um levantamento de muitíssimas casas de fado, muito mais do que aquelas que estavam aqui, mas uma vez que nos jornais de fado não havia a indicação de onde se situavam, eu não pude naturalmente fazer essa referenciação geográfica. Por outro lado, eu também fiz o levantamento de muitas casas de pasto, mesmo muitas e de muitos retiros e de muitas tabernas onde o fado se cantava, desta forma que eu me o disse, informal, não comercial, não contratual, mas, efetivamente, o meu critério foi, uma vez que a minha atenção tem como limite cronológico inicial aluando de 1926, o meu critério foi, efetivamente, que existisse registro de prática de fado nesses locais pós-26. Portanto, com este critério, apenas os pontos em branco é que respeitam esse critério, portanto, haver registro de prática de fado pós-1926 e as casas, os sítios que têm uma letra são simplesmente aqueles que eu sinalizei por serem os mais importantes. A letra A diz respeito a uma casa que era os charquinhos e a letra B o ferro de engomar. E este ferro de engomar é uma casa que, apesar de pertencer ao tipo 1, se nós quisermos, com aquela marca que se foi, com aquelas características que foram sendo paulatinamente ultrapassadas, a verdade é que o ferro de engomar vai continuar a ter uma grande dinamização, o fado vai continuar a existir ali, vai ousar contratar fadistas e músicos para que a prática de fado continuasse ali e mais, fosse mesmo uma referência dentro da comunidade dos fadistas. Isto pode explicar esta resistência também pelas fortes lideranças que teve à sua frente a tia Iria, que era uma figura muito carismática porque de vez em quando é referenciada e também fadistas, a Maria do Carmo Alta, uma grande fadista dessa geração e a Alberto Costa. Ficavam estas duas casas na estrada de Benfica. O bairro alto, que eu tento aqui sinalizar através desta figura geométrica que não é bem um círculo, é efetivamente uma zona que sobressai pela grande quantidade de casas de fado que têm em si concentradas. É uma zona onde esta prática de fado se concentra claramente, mas também se percebe neste mapa que há muitos espaços do tipo 1, portanto, tabernas, e ao mesmo tempo espaços do tipo 3, ou seja, casas especificamente de fado. O que significa que não houve uma mediação de casas em que se operava esta simbiose entre o fado e outras formas musicais e de entretenimento. Portanto, há uma passagem direta de uma sociabilidade mais antiga e mais tradicional e mais informal do fado para diretamente as casas de fado na sua forma mais finalizada. depois de alientar também que uma grande concentração de espaços de fado se localiza em dois eixos fundamentais que é a Avenida Almirante Reis que nós vemos aqui e também a Avenida da Liberdade sobretudo no princípio dos troços desses mesmos eixos na primeira metade desses troços. A seguir nós temos também dois territórios onde se concentram muitos espaços de prática de fado um que eu acabei aqui de colocar que é o Parque Meier no Parque Meier foram existindo sempre locais de fado um muito importante que foi que é tido como a primeira forma de uma casa de fados porque exatamente foi aberta foi criada exatamente porque tinha fados para dar fados e por músicos de fado o Armandinho um deles esse grande guitarrista que era o Salão Artístico de Fados e portanto apesar da sua grande precariedade porque era assim uma espécie de barraca apesar eles dizem mesmo uma barraca de fados que apesar dessa denominação tinha um cuidado muito grande nas entradas das pessoas nós também é um aspecto sobre o qual vamos falar e outro sítio é a Feira Popular ali que fica na zona da Palhavã mas antes disso a Feira Popular tinha o que ainda não se chamava Feira Popular mas Luna Park existia naquilo que é no sítio que é hoje o Parque Eduardo VII e aí também existiu uma casa de fado muito importante que é o Retiro da Severa e depois onde a Amália cantou aliás foi a casa de fados mais importante do início do arranque da carreira da Amália essa casa de fados é representada pela letra I portanto o Retiro da Severa e se vocês repararem está também a letra I ali que é na na rua António Maria Cardoso o Retiro da Severa muda-se para aí no ano 1910 1935 se não estou em erro e curiosamente esse edifício viria a ser o edifício da PIDE onde o Retiro da Severa se encontrava outros espaços que está aqui o que eu referi outros espaços onde há informações de existirem enfim a mínima concentração de espaços de prática de fado é o Vale da Alcântara mas também outros territórios como Arroio Espanha de França outras conclusões que poderíamos tirar também a partir deste mapa é que o início a iniciativa de se criarem espaços especificamente de fato portanto tipo 3 os vermelhos além de terem a mesma razão dos espaços do tipo 2 portanto como qualquer estabelecimento de restauração e de entretenimento de âmbito noturno que se fixavam mais no centro da cidade a abertura de casas de fado casas especificamente de fado tinham em conta darem acesso a zonas cujas populações teriam de fazer grandes deslocações para acederem ao fado portanto havia também essa preocupação curiosamente portanto a preocupação era tripla inscrever o fado na vida cosmopolita da cidade portanto coexistindo com outras outros clubes dancings etc reforçar espaços de fado por excelência como era o bairro alto o bairro tipicamente fadista e também realizar uma marcação aos sítios mais distantes do centro para garantir que os fadistas de ali teriam também acesso ao fado outras conclusões que nós podemos tirar daqui uma muito interessante Alfama praticamente não existe Alfama nesta fase não era tido como um fado fadista como é hoje Alfama está há ali um excesso de fado nós vamos a Alfama damos um pontapé numa pedra e aparecem 300 símbolos fadistas por todo lado neste caso Alfama é um sítio que em relação ao qual há um grande silêncio nas fontes outro sítio a Graça a Graça que era um bairro operário com uma tradição fadista extraordinária com uma vida fadista nesta época muito grande tanto que quando se falava dos grandes bairros fadistas referia-se sempre o bairro Alto a Graça e às vezes a Madragoa e a Alcântara mas estes dois bairros eram sempre referidos em primeiro lugar bairro Alto e a Graça mas a Graça aqui também não tem espaços de fado aliás o retiro da Severa vai abrir uma sucursal sua no bairro da Graça no sentido daquilo que eu estava a falar esta preocupação pela cobertura e pela oferta do fado a toda a população fadista no bairro da Graça para as pessoas do bairro da Graça não terem de ir ao centro da cidade propósito para ouvirem fado e esse espaço de fado é o rex aproveitando o cinema rex onde passou a existir também concertos de fado espetáculos de fado atuações de fadistas o bairro da Graça apesar de não ter casas de fado tem um grande associativismo fadista muitas das associações fadistas têm a sua sede no bairro da Graça portanto temos aqui formas diferentes de se materializar e de se concretizar essa dinâmica fadista que existia e que poderia ser ter como sintomas esta modalidade das casas de fado mas também outra modalidade como eram as associações que muitas vezes tinham até quase uma prática de iniciação uma prática pedagógica no sentido de lançar novos fadistas e de os educar aqui nesta imagem que foi cedida está no arquivo municipal de Lisboa no arquivo fotográfico do arquivo municipal de Lisboa nós temos o ferro de Engomar é uma fotografia muito interessante porque tem aqui todas as características que eu referia portanto o comércio do vinho portanto temos ali mesmo as pipas ao lado e estas casas estas tabernas eram muitas vezes isso eram adegas com pipas e que estavam simplesmente abertas ao público nós temos ali a mulher que está a tocar guitarra é a Maria do Carmo alta que viria a gerir esta casa e que está ao lado da Maria Emília Torres que eram duas grandes amigas estas duas fadistas a Maria Emília Torres viria a morrer relativamente cedo e o senhor que está com a guitarra portuguesa na mão é um grande fadista da altura o José Bacalhau e depois temos estas sociabilidades muitas fotografias destes espaços é interessante perceber que muitas vezes existem apenas homens e muito ou uma mulher é a mulher que está a cantar neste caso existem duas mulheres já é um quantitativamente muito significativo porque muitas vezes nestas fotografias existem apenas homens a cantar fado esta imagem que nós temos aqui a fadista que está ali com o seu mantom não é um chaila portuguesa porque tem franjas e porque tem desenhos e porque não é de lã é a Maria Albertina e vocês veem então aqui que neste salão de chá do café a chave de ouro o fado está a ser cantado e a ser tocado ali exatamente inserido numa banda não sei se seria talvez uma não sei se seria uma banda de jazz porque as formações de jazz naquela altura tinham muitos elementos e o jazz era dançado ao contrário do fado neste caso a da dos estabelecimentos do tipo dois ou seja como este aqui exemplifica o mais aquilo que começou exatamente por mostrar onde o fado começou por ser cantado foi o Olímpia mas também a cervejaria boémia e a cervejaria dos anjos foram sobretudo estes três espaços aqueles talvez mais emblemáticos da situação dos estabelecimentos de tipo dois que eu aqui referi depois nós temos esta casa de fados que é o solar da alegria o solar da alegria iniciou em 1928 e chama-se assim porque ficava na praça da alegria e foi efetivamente uma casa de fados que marcou a viragem eu tinha falado do salão artístico de fados do parque meyer o salão artístico de fados é de 1930 portanto é posterior ao solar da alegria o solar da alegria é se vocês quiserem assim considerar a primeira casa de fados é o primeiro estabelecimento que foi inaugurado expressamente para ter fados e que se caracteriza por esta decoração de estilo manuelino que muitas vezes é referida como lembrando os descobrimentos e sendo isso um pretexto para relembrar que o fado é uma música muito antiga que vem dessa época áurea da história de Portugal como casas de fado mais importantes as primeiras casas de fado efetivamente e que foram abertas especificamente para isso nós temos o solar da alegria na praça da alegria temos o retiro da severa é interessante verificar aqui que os instrumentistas tinham uma roupa própria os fadistas também tinham uma roupa não era propriamente uma farda mas havia regras de indumentária muito claras para as fadistas e para os fadistas que depois vieram a remodelar-se completamente existiam os porteiros existiam muitos empregados que também são referidos nas fontes temos aqui este menino que provavelmente seria o porteiro imagino eu o retiro da severa como eu referi primeiro situava-se no Luna Park que é a primeira forma da feira popular e depois mudou-se para a avenida António Maria Cardoso o retiro da severa quando se muda para essa avenida António Maria Cardoso tem uma esplanada que é um elemento muito importante as casas de fado muitas vezes tinham esplanadas que permitia que estivessem abertas durante o verão aqui nesta imagem penso que vocês podem ver o meu não nós temos a Maria Albertina que é esta fadista que está a cantar temos a Maria do Carmo Torres que já tinha aparecido na fotografia do Ferro de Ingomar esta fadista aqui reparem que elas estão vestidas seguem as tais regras que eu aludei há pouco portanto têm ganchos têm um shyle têm no fundo é uma indumentária que se tenta ao máximo igualar àquilo que seria o imaginário tipo da severa e da prostituta romântica do século XIX se vocês também repararem vão poder ver ali um microfone não sei se conseguem visualizar portanto está aqui este microfone que parece começa também a surgir a certa altura nas casas de fado este em particular no retiro da severa o retiro da severa a partir de um certo momento começou a ter transmissão direta para a emissora nacional portanto este microfone provavelmente estaria ali por causa desse motivo outra casa de fados muito importante desta altura foi o Café Luso o Café Luso que se situava na Avenida da Liberdade se vocês repararem aqui esta fotografia de 1941 estamos numa festa de homenagem ao fadista Alfredo Marceneiro Alfredo Duarte o Marceneiro e aqui estão elementos que nos permitem aduzir um reforço da moralidade nestes recintos neste salão não são permitidos permitidas aos artistas exibições pornográficas contra a boa moral e política e por outro lado neste salão os artistas são obrigados a estar às horas exatas nas matinés e soarrés conforme os seus contratos para execução da sua arte etc portanto aqui vemos por um lado aquela preocupação quase corporativa que do decreto de 1926 e também a preocupação por vigiar e por assegurar a boa moral que era obviamente um ponto importante para o Estado Novo aqui nós estamos no Salário da Alegria aqui Nita Gomes é a fadista que está ali ao meio e depois mostrar-vos se não 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 houver possibilidade de mostrar não há não há problema é que eu não estou a ver o rato não sei queria só carregar aqui ah pronto então obrigada esta obrigada vou só aqui mostrar um excerto do conhecidíssimo filme A Canção de Lisboa Peço desculpa vou só aqui colocar na zona mesmo onde eu quero está a terminar está a terminar esta cena é a próxima não Esta é Maria Albertina, que também já apareceu aqui há várias fotografias. Deixe-me um beijo ao erguer-te, oh, meu amor, minha vida, mas de ver não pode esquecer-te de dar-me um beijo à saída. Deixe-me um beijo ao erguer-te, oh, meu amor, minha vida, mas de ver não pode esquecer-te de dar-me um beijo à saída. Desculpa, mas por causa do tempo vou ter de passar. Depois o Vasquim arma aqui uma grande confusão. Mas esta cena deste filme extraordinário, que é sempre bom recordar que existe, é efetivamente um vislumbre daquilo que era ao vivo uma casa de fados desta época, que era exatamente uma esplanada. Esta cena foi gravada na cervejaria Portugália, na esplanada que tinha, portanto não é nenhuma destas casas de fato que aqui, aliás o símbolo estava ali da Portugália precisamente, não era nenhuma destas casas de fato que eu aqui a referi, mas há então a esplanada, era exatamente aquilo que era uma esplanada. Outro pormenor que eu gostaria de salientar, que começou a ser muito típico, há um outro filme que não está disponível no YouTube, que é o Feitiço do Império, de 1937, onde também há, mas é um filme que está muito degradado, a sua película, e portanto só há partes do filme e está, não tem som, eu tive a oportunidade de o ver mesmo no Museu da Imagem e Movimento, Arquivo Nacional de Imagem e Movimento, e de facto consegue-se ver uma ou outra, desta vez neste filme, mesmo uma casa de fato, que era o colete encarnado que ficava em Alfama, e é uma das outras, das casas de fato, que eu não consegui mostrar aqui a imagem, mas juntamente com o Solar da Alegria, o Retiro da Severo, o Café Luso, o Café Mondego, é outra casa de fato, o colete encarnado, que forma as cinco, estas, as cinco principais casas de fato iniciais, onde está a cantar nesse filme Alfredo Marceneiro, nessa casa de fato, e uma das características que ressalta, é as mesas com toalhas aos quadradinhos, tal e qual como estava aqui. Este pormenor parece um pormenor, um pormenor, exatamente, insignificante, mas significa uma tentativa de que a casa de fato fosse exatamente isso, uma casa. Portanto, uma tentativa de confinar, de alguma maneira, o fado a um espaço familiar, mas também a um espaço controlado, que era exatamente a casa de fato. Nesse sentido, e para terminar a minha apresentação, e peço desculpa porque eu já sei que estou a passar o tempo, vai haver uma mudança no final da década de 30, e sobretudo entre 39, 40, 41, as casas de fato, há muitas que vão fechar, estas casas de fato caracterizam-se por muitas delas estarem sempre a fechar para obras e a reabrir. Isto acontece muitas vezes, o que significa que também havia recursos financeiros para investir naqueles espaços. Às vezes também mudam de local, mas vai existir um contexto desfavorável para estas casas, que vai fazer com que elas comecem a fechar na passagem da década de 30 para a década de 40. E porquê? Primeiro, a própria crise económica derivada da Segunda Guerra Mundial, porque o próprio fado entrou em crise, não foram só as casas de fado. Por outro lado, o desenvolvimento da rádio fez com que as pessoas acedessem ao fado através da telefonia, e portanto não precisavam de sair de casa, ainda por cima, pagando para terem fado, para consumirem, entre aspas, fado. E, de outra forma, começaram também a surgir cinemas e também mesmo o próprio futebol, há registro disso nas fontes que eu acedi, e em termos de entretenimento começou a haver uma concorrência ao fado. A partir, na segunda metade da década de 40, e na década de 50 e na década de 60, nós vamos assistir àquilo que é, efetivamente, ao surgimento das casas de fado, tal como nós a conhecemos, ou o mais próximo possível ao que nós conhecemos hoje, e que têm características muito específicas, e que as diferenciam destas casas de fado iniciais, que surgiram no final da década de 20 e durante a década de 30. Uma delas é que são quase todas lideradas por mulheres, mulheres essas que são fadistas. Estas casas que eu referi, o Café Luz, o Mondego, Retiro da Severa, têm à sua frente empresários, especificamente, que são ligados ao fado, ou que também, eventualmente, cantam fado. Há muitas substituições, mas não são mulheres. Muitas vezes, essas casas, de fato, que depois vão surgir, vão ser geridas por essas fadistas e pelos seus maridos. Então, nós temos, em 1947, a abertura da Adega da Lucília, que é dirigida, exatamente, pela Lucília do Carmo. Mais tarde, chamar-se-á Faia. Em 1950, é inaugurado o Tipoia, a Casa Utoia, na Rua do Norte, no bairro Alto, gerida pela fadista, também, Adelina Ramos. A Parreirinha da Alfama inicia-se em 1952, em Alfama, no Largo Chafariz de Dentro, ainda hoje existe. Aliás, eu estive lá, ao vir fado, duas noites antes da Argentina Santos falecer. A Márcia Condessa é uma casa que vai inaugurar-se em 1900 e... na década de 50, peço desculpa, não tenho aqui um ano especificamente. E é o seu nome, Márcia Condessa, exatamente porque é a fadista também que a gera, a fadista Márcia Condessa. A Viela vai ser inaugurada em 1957 e é gerida pela Celeste Rodrigues. O Solar da Irmínia vai ser inaugurado no ano seguinte e é gerido pela Irmínia Silva. E depois, Lisboa à Noite, em 1960, é inaugurada e tem à frente Fernanda Maria. Portanto, estamos diante de um paradigma de casas de fado muito diferente. As casas de fado que eu referi, o Café Luz, o Retiro da Severa, a certa altura, elas próprias, os seus fadistas, que, entretanto, passaram a ter contratos de exclusividade, ou seja, só podiam cantar naquelas casas de fado, e para fazer face também à crise que começou a fazer-se sentir, esses fadistas, esse grupo de fadistas residentes dessas casas, passaram a fazer digressões pelo país, algo que não existia nestas casas de fado em pleno Estado Novo, em que as fadistas estavam confinadas àquele espaço, e que era um espaço também vigiado, quanto mais não fosse pelos seus maridos. E foi esta a tentativa de fazer um rápido percurso pela história destas primeiras casas de fado. E vou mesmo terminar mostrando-vos este site, que está incorporado no site da Fundação Mário Soares, que é um site que corresponde praticamente ao segundo volume da minha tese de doutoramento, e aqui vocês poderão, bem, podem explorar este site. O que vos quero mostrar aqui é esta parte dos espaços, porque eu criei uma espécie de pequeno dicionário de espaços de fado que se encontram aqui. Portanto, vocês têm aqui todos estes espaços onde o fado se praticava. Este fica em Lisboa, por exemplo, abriria-se aleatoriamente, mas há aqui muitos casas de fado que ficam fora de Lisboa, porque efetivamente existem casas de fado iniciadas neste período fora de Lisboa. O Porto, por exemplo, tem várias casas de fado nesta fase. Eu penso que a academia é no Porto, exatamente. É um café no Porto que tem, que é onde passam a haver casas de fado. E estas, a cervejaria dos anjos que eu referi aqui, a cervejaria boêmia, o colete encarnado, podem encontrar aqui uma descrição baseada nos jornais de fado. Desta época, eu tentei compilar toda a informação que esses jornais davam. Eu vou só aqui, por exemplo, ao Retiro da Severa, que é um dos enormes, está aqui a explicar desde os instrumentistas que ali tocaram, se tinham ou não emissões pela rádio, até os conflitos que existiam, o nome até dos porteiros, ou daqueles que guardavam os casacos, se tinham ou não digressões. E depois está aqui a dizer também os jornais onde eu retirei estes dados. E, por exemplo, temos aqui o Solar da Alegria também, que é um daqueles que eu referi. Tem aqui esta descrição. Mais uma vez, obrigada por me escutarem. E agora, se houver tempo, penso que, não sei se há, mas estou disponível para qualquer questão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.